Próximo vídeo, quem vai anunciar é o nosso querido maravilhoso Luiz Notabile. Você é notável? Qual que é o próximo vídeo? 6 maneiras de contar para a família que você é gay. Conta alguma coisa bem pior antes. O Luiz não usou nenhuma dessas. É mais irreverente. Foi uma maneira mais irreverente e mais ousada. A dificuldade maior desse vídeo foi conseguir atores para participar numa sexta, sendo que a gente ia gravar no domingo de manhã. Esse eu acho que foi o principal problema do Põe Na Roda em 2014. e a gente não teve tempo assim. O Pedro estava trabalhando na Band, eu estava trabalhando no Superpride e a gente ia fazendo as coisas quando dava. E eu sou gay. Pai, me passa o sal. Mas eu não vou admitir uma coisa dessa na minha família. Pai, vamos revelar uma coisa? Esse vídeo tem duas cenas extras que a gente não colocou. Mas a gente fez de zoeira, senão a hora ele gravou. O Pedro é o garganta profundo, põe no vídeo. Mãe, pai, vou falar uma coisa para vocês. Fala! Não precisa nem falar. A gente já entendeu, né amor? E outra era o Felipe chegando em uma bolsinha da Lacoste. Mãe. Precisa falar uma coisa para você? Ah, nem precisa falar. Eu já percebi. E a gente tem que agradecer uma pessoa também. Além dos atores que participaram, a gente tem que agradecer também o Zuzu. E ele ajudou a gente na Escolinha de Drags, nesse vídeo 6 maneiras de contar para a família que é gay e no vídeo do Rafinha Bastos. Tecnicamente, para a gente foi uma mão na roda contar com a produção dele. E também queria agradecer a Regiane e o Joni, porque assim, na última hora que a gente chamou eles para participar, eles toparam, eles foram incríveis de ir lá gravar com a gente. O Joni até hoje, a gente fala no Facebook, eu conheço a Regiane desde antes. Nada mais me surpreende, viu? Não? Não. Então, eu sou gay. Depois que eu vi esse vídeo, eu lembrei, acho que eu cheguei a comentar com você, que eu contei para minha mãe, na época que eu era gay, com uma foto que eu coloquei no Orkut, beijando um cara. Você é ousado, é isso? Dava para ver as línguas dos dois, assim, na foto. Aquariano, né? Uma pessoa que quer saber. É, já faz todo mundo descobrir. Aquariano tem mulheres, né? Aquariano é revolucionário, né? Olha, tem três aquarianos aqui. Eu conheço o Salomaru. Eu conheço, por exemplo. Sabe o que eu gosto muito desse vídeo? É do final dele. Eu acho o final mais divertido nosso. A gente brincando com o Chroma, mudando as coisas. Eu quero ir para Paris. Não, Paris é uma palavra. Diadema. Ai, meu Deus. Olha, se você gostou do nosso vídeo, não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Com o Facebook, no Twitter e no Instagram. E não esquece também de se inscrever no nosso canal no YouTube. O que foi? O próximo vídeo é... E se fosse com você? É um vídeo sério. Era uma pauta muito em alta durante o período eleitoral. A criminalização da homofobia. Além de ser um tema já delicado de falar que é a homofobia, a gente teve que encontrar pessoas que apanharam. Foi uma segunda-feira por volta das seis e meia da tarde. Eu estava saindo do salão para ir em um barzinho tomar cerveja com um amigo. O que mais gostei é que a gente falou de um hétero nesse vídeo. Sou heterossexual e já sofri homofobia. É, então, isso é muito legal. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque todo mundo pode ser homofobia. O hétero também é chamado de viado. As transexuais são pessoas que sofrem muito. Os travestis também têm uma expectativa de vida super baixa. Inclusive apanham muito mais do que gays e a gente nem sabe. Mas também poderia ter acontecido comigo. Como? Mas a gente sempre tem alguma coisinha diferente nos vídeos. Aí, para esse vídeo, o que acabou sendo? A gente tem o Fagner, maquiador talentosíssimo. Liguei para o Fagner e falei, Fagner, umas duas ou três pessoas se deixar a gente machucado. Foram duas ou três pessoas? Não, tinha umas dez ou doze aqui. Comigo. 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 Como é que é ter todo esse trabalho de graça? Que normalmente você cobra, né? Amor. Amor a vocês, galera. Amor a gente. Também essa camisa linda, maravilhosa, raríssima, ela está no lixo. Porque o Fagner jogou silicone nela e minha mãe mandou lavar e fez um buraco. Nas eleições, a criminalização da homofobia entra e sai de pauta. Quando a gente se viu machucado, e para as pessoas também, quando viram a gente machucado, caramba. Principalmente os fãs do canal, assim, tinha muita mensagem assim, chorei quando vi vocês machucados. Para a gente querer uma atenção para o público de casa, que falar de homofobia pode pegar qualquer pessoa. E pode pegar inclusive você que está assistindo o vídeo agora. Pelo simples fato. De eu ser gay. De eu ser trans. De eu ser bissexual. De eu ser lésbica. De eu ser hétero. Próximo vídeo, o outro que a gente lançou no período eleitoral, assim. Era outro tema que estava sendo discutido, que era casamento gay. Quer ver? Eu não sabia a diferença entre uma união estável e casamento. Mas não, mas muita gente não sabe. Nem a gente sabia. Eu não entendi. Eu conversei com dois amigos advogados, o Suami Estelo e o Luiz Arruda, para eles explicarem, para poder fazer esse roteiro. E com a igualdade de direitos entre união estável e casamento. E como é um tema muito maçante, assim, a gente está falando de direito, de lei. Para não ficar pesado, a gente fez esse esquema Draw My Life, que eu chamei o Luciano Andrade. Para fazer esses desenhos enquanto a gente contava a história. Para tentar explicar de maneira didática para as pessoas. A gente deixou a câmera assim, a lousa na mesa. Ele ficou mais de 10 horas fazendo esses desenhos. Espera gente, mas então se a união estável e o casamento... Esse desenho foi fácil. Esse foi só um ponto de interrogação. Esse eu faria. Gente, olha como eu sei fazer escova. Habilidade de Pedro. Pedro, por que esse vídeo é importante para nós? Porque além de contar com o brilho e talento do Fagner, o brilho e talento de Rafa Vélez, que fez a glorinha KY, está irreconhecível nesse vídeo fazendo um mano. Bom dia. Que queria trabalhar de maquiador. Foi o primeiro vídeo do Põe Na Roda em parceria com a ONU. Por isso o Põe Na Roda fez esse vídeo em parceria com a ONU para a campanha Livres e Iguais. Que é uma campanha que assim como os vídeos do Põe Na Roda visam combater o preconceito e tratar do universo LGBT. E é uma campanha mundial. Sim, é uma campanha que no mundo inteiro tem como embaixadores o Rick Martin, a Daniela Mercury. Na verdade, quando eu recebi o convite por e-mail, eu dei um print e mandei para os meninos no grupo no WhatsApp e falei assim, vocês acham que é de verdade isso aqui? Porque eu achei, sei lá, que era um trote, tipo quando chamaram para o Jô, sei lá. E realmente, a gente foi ter uma reunião, era o pessoal da ONU, a gente chegou meio assim tipo, nossa ONU, me sentia tipo o Didi, sabe, no Criança e Esperança, quando ele chega de embaixador. Nossa, pena que eu não tenho uma jaqueta prateada. E aí a gente chegou lá e falaram que eles gostam da maneira como a gente trata do tema LGBT, mas de maneira natural, divertida, isso faz com que muito hétero assista os vídeos, muitos gays que muitas vezes não se interessariam pelo tema. A gente consegue atingir todos esses públicos e isso interessava muito para eles. e para a gente é óbvio que é uma honra fazer parte de uma organização como essa. Uma puta responsabilidade, né gente, falar com a ONU, se botar a malha da ONU em um vídeo seu. São vários temas que a campanha Livros Iguais aborda, nesse caso era a homofobia no ambiente de trabalho. E aí a gente inverteu a homofobia e colocou um patrão de um salão de cabeleireiros, que é o Fagner, tendo preconceito com um funcionário hétero. Ah, você é hétero. Tem uma sugestão do Fagner que eu gosto muito desse vídeo. Ele inventou que o nome do cara era Etherson. Ah, mas antes de falar, qual é o seu nome mesmo? É, Etherson. Muito engraçado. Depois de comemorar, celebrar, ultrapassar a marca de um milhão de views no vídeo de não é porque eu sou gay, a gente resolveu fazer uma versão com as lésbicas. Não é porque eu sou lésbica que eu não vou aparecer no Põe na Roda. Enfim, as lésbicas entraram no Põe na Roda. É, não, mas na verdade a versão com as lésbicas já tinha sido pensada há muito tempo, mas eu não queria lançar aleatoriamente. Eu queria um bom motivo pra isso. Sei lá, quando o Noé Porque Eu Sou Gay fizesse um ano, mas aí que tava chegando em um milhão de visitas, eu achei a desculpa perfeita. Foi super difícil encontrar lésbica. Foi, gay pra participar do Noé Porque Eu Sou Gay foi bem fácil participar. Fiquei gay e gosta de aparecer, né? Sei lá. Quer brilhar. Tinha muito amigo também. Agora lésbica não gosta de aparecer. Não queria. Pra conseguir, a Samanta trouxe um monte de amigas, essa amanta maravilhosa. A Samanta trouxe muitas amigas. Eu conhecia só uma do vídeo, a Mariana Zink. Chegaram aqui bebendo cerveja e a gente ficou, nossa, você tava aqui também? Foi ótimo, sabia? Eu fiz muitas amigas lésbicas aquele dia. A Maíra tá, vai tirar mais alguém. E quero muito elas presentes no canal ano que vem. Não, eu quero muito fazer um ano que vem um programa com elas, porque elas são muito... Até a gente ficou falando sobre sexo depois, né? Não é por ser lésbica que mãe seja uma só. Domingo eu viajei com o Nelson pra Santos pra gente gravar com o único casal de lésbicas com filho que a gente conheceu, que topou participar. A gente foi pra Santos, a gente entrevistou as meninas, chegou aqui e não tinha ninguém. Era 9 da noite, eu falei, Samanta vem pra cá gravar com a gente. O Nelson ligou desesperado pra Samanta, Samanta trouxe várias amigas e a gente ia cair com algumas cenas. Como por exemplo a cena do caminhão. O que que aconteceu? Não, a gente tem muita sorte, gente. Olha aqui, olha. Não, conta isso. No caminho, o carro de uma quebrou. Teve que fazer o quê? Chamar o seguro. O seguro veio do quê? De caminhão. O que que a gente precisava? De um caminhão. Que eu sei dirigir um caminhão. Samanta subiu no caminhão. Se sentiu em casa. Se sentiu em casa, na boleia. Olha que sorte. E o menino trolou todo mundo, porque ele fingiu que ia mandar um beijo. Próximo vídeo. Depois de uma época que eu sou lésbica, a gente fez um vídeo que a gente fez meio de improviso. Não foi, Pedro? Gente, a gente tava exausto. A gente tava muito cansado. A gente tava muito cansado. Porque assim, a gente não tem um final de semana desde abril. Simplesmente não veio ideia nenhuma. No domingo, veio a ideia da paródia do comercial do Bom Negócio.com. Que é uma paródia que muitas pessoas já fizeram na internet, mas nunca fizeram uma versão LGBT disso. Desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. Aí a gente gravou isso. Foi o recorde do Põe na Roda. A gente gravou. Segunda-feira de manhã. Editou e colocou no ar tudo em um dia. Sabe o que eu gosto muito de sair de improviso? O tapinha na bunda no final. Baixa o aplicativo e faz logo um bom negócio. Todo vídeo a gente fala que foi difícil de gravar. Ah, não. Esse foi. Mas esse foi realmente difícil. Esse foi. Quantas famílias você conhece, casais de amigos gays, que tem filhos? Tem muitas pessoas com quem a gente entrou em contato que são famílias muito bem resolvidas, mas que não topavam expor por causa das crianças. A gente conseguiu, não sei como, contato de algumas famílias que tinham filhos e eles toparam participar. A gente conheceu, gente, o Oswaldo e o Fábio, pais da Emily e da Eduarda. Eles são incríveis. É uma família maravilhosa. A Emily três anos e a Duda dois e meio. Nós temos dois. Um beijo pra Emily e pra Duda. A gente tá morrendo de saudade de vocês. A história de vida das duas é incrível. A história de vida de cada criança que aparece no vídeo é incrível. Da Mariana, mãe da Julia. Sou a Mariana, nasci em Santo André. Conheci a Julia, minha filha, que tem dois anos e meio. A gente não contou no vídeo, mas essa menina era soropositiva. Ela nasceu com HIV. A gente tirou isso do vídeo. Porque a gente achou que as pessoas fossem esticomatizar. Exatamente. A gente tirou isso do vídeo e... Até porque ela fez o tratamento e depois de dois anos ela eliminou o vírus. Essa menina aqui é a... Mia. E esse menino aqui é o... Gael. E eles são meus filhos com a Paula, que tá trabalhando. A Mariana Elisabeth, que é a Paula. Mães do Gael e da Mia. Aí a gente foi depois entrevistar médico. Médico e o psicólogo. Não, e aí quando o Felipe me ligou ele falou assim, O que você acha da gente entrevistar um psicólogo? Eu falei, Felipe, já tem entrevista dos pais, já vai ter tipo quatro horas de coisa pra decupar. Como que a gente vai botar mais um médico que tipo não é pai nem é mãe, acho que vai ficar confuso. Mas na verdade foi a melhor coisa. Porque ele endossou tudo que os pais falaram, tudo que as crianças falaram. E o legal desse vídeo é que a gente apresentou também pro público hétero. O que é uma família gay, que assim elas existem. E o mais legal de tudo, a gente mostrou pros gays que é possível ter filhos. Eu fiquei com vontade de ser pai depois desse vídeo. Eu quero ser pai, você não ficou com vontade também? Esse vídeo foi um problema na minha vida, agora eu quero ter filho. Você não gosta de criança? Quem tem certeza que o Pedro vai esquecer a criança no supermercado? A Maíra acabou de falar, quem tem certeza que o Pedro vai esquecer a criança no supermercado? Ninguém. Por quê? Porque eu não vou no supermercado. Esse foi mais um vídeo também que a gente aprendeu. A gente não só pôde mostrar pras pessoas a realidade das famílias, como a gente durante a entrevista, a gente passou a tarde até a noite na casa do Oswaldo e do Fábio. Assim, são famílias muito felizes, principalmente porque elas planejaram os filhos, elas queriam muito ter filhos. Ai, a minha minha filha! Beijo! Beijo! Tchau! 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 Tchau, foto! Tchau, foto! Tchau, foto! Tchau! 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 Próximo vídeo então! Tchau.